Salve galerinha aí do canal, hoje nós tá aí, tá de vintão pai, levar uma horinha ali para a manobra, a manobra esquisita de nós aí que tá fazendo o estibulo que nós lá para a casinha da praia, aí daqui a pouco filmar a procedência, é carro de bolsas, olha a direção da madrita aqui, não entendeu não, é. Esse é o vintão do vint aqui da cerâmica manganzala, em Portugal, falou, daqui a pouco filmar a trabalha dela aí, que ela tem dente, tem tudo aqui, caralho, carro de bolsas mesmo. Da outra vez que eu vim, ela tava mais arrumadinha, agora tá meio, ó, tava bonitinha com a pô da outra vez que eu tive aí, ó, aí que parece com o meu filho dela. Sabe o que é? O carro não é para todo mundo não. É. É. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é ruim. Isso é ruim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui aguarda o fogo amarro um pouquinho. Cara, isso aqui tá um desgaste também esse dia. A pessoa falou, eu falei, cuidado, o colega dele lá todo afobado, dá uma batida. Ele ia sair bem do emprego, com certeza. Agora só carro novo, viz. Vamos lá atrás do rádio. Um cara carro do lado, moto do outro. Ah, miséria. Pra que se venha e batirar, fazer uma coisa. Você é um cara freado, descarregado, passar andando, sai bichando, sai motinho. Agora é foda que dá merda, mano. Assim é, sai mesmo. E cada carro que puxa sua casinha mais pra beira da picha, mano. Um puxa de caldo, puxa de lá. Um pedacinho também é outra miséria. É, pra você. Oi. Acaba do ano que tu esperou, né? Eu acho que foi. Vai, pode vir, vem. Tá longe aqui. Tchau. 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 Fila da puta, hein? Fila da puta, né? É da... É da mão de buraco, né? É da mão de prefeito. É dos dois, né? É da mão de buraco, né? Tinha. Tinha, mas era pequenininha. E agora tá menor ainda, né? E agora tá maior ainda. Ô, Zé! É lá de Barreiras, cara. Tá vendo tudo. Tá vendo? Comércio, pois não. Traz um cimento, coitado. Vem. Vem suave pra cá. 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 Não, mas ele vai levar de lá, pô. Ele é de lá. Ele não vai levar do lado de cá, não. Pode ter pego algum freto pra lá? Tá, mas não. Ele subia com o canto da banca. Só que o freto não tava compensando mais, não. Aí tava no cimento lá no Recife. Tchau, tchau.